Música Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Ou que deixar as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixar as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para sombras, escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as montanhas Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixar as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus É, eeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto